Olha, o que eu acredito mesmo é na forma como o povo tem recebido o presidente Bolsonaro. Eu tenho andado com o presidente Bolsonaro por todo o Brasil e vejo a forma calorosa como o nosso povo tem recebido o presidente, tem manifestado apoio, tem demonstrado gratidão por tudo que o presidente tem feito para transformar a realidade do nosso Brasil. Então essa para mim é o que fala mais alto, porque você sabe que durante um processo eleitoral muitas informações aparecem, tem muitas pesquisas, mas a gente conhece o que está no coração das pessoas. E cada vez mais a gente tem recebido esse gesto de encorajamento, de esperança do nosso povo. No ano que a gente completa 200 anos da independência do nosso Brasil, todos querem levar para cima a nossa bandeira verde e amarela. Então eu vejo sim que o povo tem reconhecido o trabalho transformador do presidente Bolsonaro. Apesar de todos os ataques que ele recebe cotidianamente, mas é um presidente que tem feito a diferença em todo o Brasil, na Bahia não é diferente, com tantas obras que ele tirou do papel para benefício da nossa população. E mais ainda, tendo ajudado na área social. Triplicamos o orçamento da área social para esse ano de 2022 e conseguimos fazer com que o Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, conseguisse chegar com o mínimo de 400 reais para mais de 18 milhões de brasileiros, dos quais mais de 2 milhões de famílias são da Bahia. Então são muitas ações que nós vemos acontecer e eu sempre comento que treino é treino, jogo é jogo. E vamos ver durante esse período eleitoral como é que a nossa população vai se comportar e o que é que os brasileiros querem realmente para o nosso futuro. Para a candidatura sua também ao governo do Estado, como é que está esse andamento disso? Vai mudar de partido ou continua no mesmo partido, ministro? Vai para o partido ou vai emigrar para o partido do presidente? Eu continuo no Republicanos. O Republicanos, junto com o PP e o PL, são os principais partidos apoiadores do presidente Bolsonaro. Nós estamos em plena mobilização e articulação para viabilizar uma chapa grandiosa para que faça, de fato, a diferença aqui na Bahia, que mostre um novo caminho, que dê opção para os baianos, para que nós possamos, sim, fazer com que a Bahia caminhe de mãos dadas com o Brasil e que nós possamos também fazer um palanque para que o nosso presidente Bolsonaro saia com a votação à altura do Estado da Bahia. Como é que você está acreditando a sua campanha, a sua luta agora? Já começou, eu acredito que nessa caminhada tem Neto também que está na frente, que seu amigo de muito tempo, companheiro, quer dizer, também de luta, de muitos anos atrás. E agora, como é que está esse imbróglio diante até dessa nova visão que tem Neto? Tem agora, tem Sábio Otto Alencar também de outro lado também. Como é que fica tudo isso, ministro? Nós temos uma caminhada que está cada vez mais cristalina para todos nós. a população sabe quem de fato está ao lado do presidente Bolsonaro trabalhando pelo bem dos mais necessitados. E quem vai numa caminhada desce, quem de fato quer o melhor para a nossa população, não escolhe adversários. Nós estamos preparados para de fato mostrar à Bahia um novo caminho e cada vez mais fazer com que a Bahia caminhe de mãos dadas com o Brasil. Uma última pergunta, só para poder encerrar, essa questão da guerra da Ucrânia. Bolsonaro, a imprensa tem colocado isso, que ele ficou muito em cima do muro. Qual é o seu pensamento diante dessa guerra e o comportamento do presidente Jair Bolsonaro? Olha, não é em cima do muro. A questão é que a diplomacia brasileira tem uma grande tradição. E um momento como esse exige muita responsabilidade, por exigir vários assuntos, que são inclusive de difícil verificação. Então nós precisamos sim agir conforme é a responsabilidade e a tradição diplomática brasileira. Neutralidade não é isenção, pelo contrário, nós estamos agindo de forma decisiva, inclusive em contato com demais países para que possamos. Número um, está sempre ao lado dos direitos humanos e defendendo a integridade da pessoa. E, obviamente, tratando para que se evite o conflito e que busque soluções para um cessar-fogo, no caso do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Então nós estamos cada vez mais fortalecendo essas ações e agindo com toda a responsabilidade. Deus abençoe. Muito simpático o senhor ministro João Roma. E quando precisar, os microfones do Voz da Bahia estão à sua disposição. Um grande abraço e Deus te abençoe. Eu que agradeço e mando um abraço a todos os ouvintes e telespectadores do Voz da Bahia. É esse veículo que tem cada vez mais levado informação e cidadania para tantos baianos. Um forte abraço a todos e um excelente final de semana. Prefeito Zé Nivalde Olindo, ministro João Roma aqui presente em Santo Antônio. Como é que o senhor analisa também a presença do ministro? Eu quero agradecer a presença de um ministro aqui na nossa cidade. É uma honra estar recebendo o ministro de Estado. Nosso amigo Neto aqui também está nos acompanhando, proporcionando recursos para o nosso município. E isso é importante porque cada vez mais nós vamos confiar que faremos o melhor por Santo Antônio de Azuis. Então, temos que receber bem o ministro porque ele não só é uma pessoa humilde, uma pessoa que vem fazendo por Santo Antônio de Azuis e pelo país. Então, como eu falei, é uma honra muito grande estar recebendo o nosso ministro João Roma aqui em Santo Antônio de Azuis. Eu não posso deixar de perguntar também ao nosso querido prefeito Zé Nivalde sobre essa questão política, prefeito. De um lado é a C.M. Neto também, que tem seu apoio, e do outro lado é o João Roma. Como é que fica o prefeito Zé Nivalde diante desse imbróglio entre os dois pré-candidatos ao governo do Estado? Não, eu fico muito a cavaleiro nessa questão. O João Roma sabe que nós temos um compromisso com a C.M. Neto, nós vamos marchar com a C.M. Neto. E nós esperamos que lá na frente haja uma união deles, quem sabe, né? E aí possamos fazer um grande trabalho pela Bahia. Porque tanto a C.M. Neto como o João Roma são pessoas dignas, pessoas que querem o bem da comunidade, o bem do nosso povo. E se esses dois estiverem unidos, com certeza farão o melhor pela Bahia e pelo Brasil. O pedido que o senhor fez também, principalmente ali, aquela área do Transborda, a área do São João, né? Importante porque realmente é um lugar, um espaço que fica parado, né, prefeito? E precisa ser bem utilizado aquele espaço, né? Muito bem colocado, Marcos. Naquela área, nós já temos um projeto para lá, para que seja utilizado como área de lazer durante o ano para toda a comunidade. E logo depois, o São João. Nós não temos como abrir mão daquela área porque precisamos. Inclusive, nós fizemos a solicitação da renovação da licença para o município e essa renovação ainda não foi concretizada. Tivemos a informação, inclusive, oficialmente, que aquela área estaria para ser alienada. E é isso que nós estamos pedindo ao nosso ministro João Roma para que interceda. Aliás, ele já vem intercedendo, né, junto ao governo federal, para que faça novamente a concessão daquela área para o nosso município. Prefeito, quero agradecer, mas antes de fechar essa entrevista, fazer um pedido também daquela praça do São Benedito. Já tem alguma ideia, prefeito, que vai sair? Eu sei que não foi exatamente no seu governo agora que começou, né, deu início. Mas é uma obra que está parada. O senhor tem alguma informação sobre aquela obra? Pois é, Marcos, eu tenho sim. A empreiteira, nós temos tido muita discussão, eles estão muito lentos para a conclusão dessa obra. Inclusive, eu dei um prazo máximo até o mês de abril para que a gente possa realmente concluir aquela obra e entregar aquela obra de mais de, sei lá, deve ter aproximadamente uns três anos ali em construção. Isso não pode demorar tanto tempo assim. Então, já notificamos a empreiteira e demos um prazo até abril para que ele possa concluir aquelas obras. Realmente, o negócio está muito... A obra de São Benedito muito atrasada e realmente é uma resposta que precisa ter dado para essa população. Perfeito. Eu venho já... Reformulamos aquele projeto, ficou um projeto muito bonito. Mostramos o projeto à população. A população gostou do novo projeto que estamos fazendo ali. Mas a construtora realmente está demorando muito para concluir aquela obra. Como eu falei há pouco, demos um prazo até abril para que ele nos entregue aquela obra sobre pena de notificá-lo novamente e ele vai ficar indisponível para novas licitações aqui no município. Perfeito. Vou deixar o senhor na companhia de Gildas. O Deus abençoe. Obrigado aqui. Pois é, Marcos. Eu agradeço aí pela presença. Vocês cobrindo os eventos da nossa prefeitura, do nosso município. E só temos a agradecer e desejar. Olha, está muito cedo ainda para falar em termos de resultados. Mas vamos ficar na expectativa e tenho certeza que o melhor para o Brasil vai ganhar essa eleição.